E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vejam que vídeo interessante que descobri no YouTube, onde um hacker inglês, o qual estava interessado a respeito de Ovidis, então ele invadiu os computadores da NASA. E o mais interessante foi o que ele descobriu e viu. Será que foi descovador? ET? Não, nada disso. O que ele viu foi a foto da Terra plana em uma redoma de vidro. Logo em seguida ele foi descoberto e preso. Contra fatos, não existem argumentos contrários. Veja o trecho que selecionei e depois aprecio o vídeo completo. O que ele descobriu e tudo isso, quando ele acessou NASA computer systems e found some very interesting information on there. Em construção de Jonsson Space Center, eu found out there were folders called raw and filtered or processed and unprocessed, and these files were 200 megabytes, 250 megabytes. They were a proprietary NASA format, and this is in the days of 56k dial-up, so you couldn't download them in like five minutes, and I wanted to get on there, find out what I could, and get out quickly. And so I had remote control on the desktop using a program called Remotely Anywhere, and so if you double-clicked on an image, their proprietary software came up, and the image was there, but it wasn't there like that because it was a slow connection. I turned it down to, I think, two-bit or four-bit color. I can't remember if it was monochrome or just four-bit color. And it started, you know, judging down the screen. I think remotely anywhere was a Java app at the time, and I only got to see about half or two-thirds of it or something, but it was a hemisphere of a planet, which I assume was Earth, because it was blue and it was cloudy. But it was a classic cigar shape with, you know, no seams, no rivets, no sort of workmanship on the outside, but it did have one sort of human-looking thing, which was the sort of geodesic domes that you see at Men with Hell, above and below the left and the right, and one, you know, on its nose, and I assume, sorry, one on this side, and I assume one on the other side as well. So, I mean, some people say that could have been man-made because of that geodesic dome feature, but the fact of it all flowed in. There was no, there's the tube, there's a socket for the dome. It was all a flowing, you know, but that's when I saw someone else, the mouse moved, right-clicked on the LAN icon, disconnect, and boom, it was gone. When you saw that particular image, did that then lead to your arrest? Yeah, because when they disconnected me, they obviously got my IP address because I was doing a direct connection, foolishly, at that time. because I was getting lazy or cavalier, and it was NASA that contacted BT, that was about the IP address, then you get the client's address through the police, the UK police, so that was, that's what got me caught. Muitos aqui no canal ainda não entenderam como funciona a Terra plana, principalmente se tratando dos limites dela. O limite ou a borda da Terra plana fica na Antártica, que secunda toda a Terra plana. No modelo do globo, a Antártica é um continente gelado, que fica na parte inferior do globo. Na Terra plana essa história muda, e nesse vídeo iremos explorar detalhadamente a Antártica. Na Terra plana, a Antártica secunda toda a Terra e segura os oceanos. Existem paredes enormes de gelos seguidos de uma plataforma reta de gelo e neve, que segue por centenas ou até milhares de quilômetros adentro desse lugar gelado. Alguns acreditam que dessa plataforma de gelo em diante, há um plano infinito de gelo, neve e escuridão. E outros acreditam, e eu também, que em algum lugar nessa vastidão de gelo e neve, existe um domo que sela os limites da Terra. As Escrituras confirmam o domo. Ou estendesse com eles os céus, que estão firmes como espelho fundido? Jó 37, 18 Grossas nuvens eu encobre, de modo que não pode ver, e ele passeia em volta da abóbada do céu. Jó 22, 14 Ele é o que edifica suas câmaras no céu, e funda sobre a Terra a sua abóbada, que chama as águas do mar e as rama sobre a Terra. O Senhor é o seu nome. Amós 9, 6 Marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Jó 26, 10 Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Provérbios 8, 27 Quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo. Provérbios 8, 28 Quando ele fixava o mar ou seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da Terra. Provérbios 8, 29 A Antártica começou a ser explorada há décadas atrás, mas do nada, pararam, e trataram de fechar um acordo de não exploração da Antártica. O que será que descobriram lá? Para que de repente, parassem tudo e fechassem o local? O famoso Tratado de Não Exploração da Antártica foi assinado em 1º de dezembro de 1959. A partir desse tratado, a Antártica ficou sendo vigiada pela Marinha dos Países Envolvidos. Esse tratado permite apenas a exploração científica, mas claro, somente para cientistas que estão em concluio com o esquema global. Cientistas exploradores independentes não são permitidos lá. E se navegarem por lá, sem autorização, são presos. Estariam eles escondendo os limites do mundo? Com toda essa campanha espacial, tanto da NASA, quanto nos filmes, para condicionar as pessoas a acreditarem acreditarem que o Universo pode ser explorado. Quando, na verdade, os limites existem e que o homem não pode sair do domo. Não temos dimensão do tamanho do filmamento, que com certeza é absurdamente enorme. Mas não no infinito, como afirmam os astrônomos. E disse Deus, haja o filmamento no meio das águas, e haja a separação entre as águas e águas. Gênesis 1, 6. Fez, pois, Deus o filmamento, e separou as águas que estavam no bar de filmamento das que estavam por cima do filmamento. E assim foi. Gênesis 1, 7. Veja um símbolo da ONU, Organizações das Nações Unidas, se não é o mapa da Terra plana. Eles estão mostrando na nossa cara que eles conhecem, que eles sabem que a Terra é plana. Só não vê quem não quer mesmo. Contra fatos, não há argumentos contrários. Veja o que é incrível. O símbolo da Organização Mundial de Saúde também é o mapa da Terra plana. Isto é incrível. Observe o símbolo da Organizações Mundial de Saúde com o mapa da Terra plana. É realmente inacreditável. Dentro da ONU, onde representantes das nações se reúnem, neste local, vemos que a arquitetura representa um dono sobre a Terra plana, como consta na Bíblia. Acordem! Já passou da hora! Eles sabem toda a verdade. E ao invés de darem glória a Deus, que criou todas as coisas, eles homenageiam seus deuses demônios, dando nomes aos planetas, como por exemplo, Vênus, Júpiter, etc. E suas naves espaciais, ditas naves espaciais, de Apolo, por exemplo. Tudo em troca de fama, holofote e muito dinheiro. Mas o diabo que eles servem não tem nada a oferecer a ninguém, nem a ele mesmo, somente o sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre, que ele conquistou com a sua ganância. Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 a 16. E os reis da terra e os grandes e os chefes militares e os ricos e os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eles iam aos montes e aos rochedos, caísse sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Esta palavra de Deus do Apocalipse comprova que eles sabiam de tudo. Toda a verdade sabiam e escondiam de nós. E essas pessoas, mesmo rico, como pobre, eles vêm criticar as pessoas que falam da verdade, que falam de Deus. Eles vão no Facebook dizendo que são ateus, mas eles ganham dinheiro para falar mal da palavra de Deus, para criticar a Bíblia, para nos contestar, para contestar a Deus, mas eles sabem a verdade. Eles sabem que existe Deus, mas eles não querem dar glória a Deus.